A semana começa com o governo trabalhando para afinar as relações com o Congresso e facilitar o trâmite das pautas do Executivo. Nesse domingo, manifestações pediram a aprovação da nova Previdência e do pacote anticrime. A repórter Luciana Colares de Holanda está lá no Palácio do Planalto e tem outras informações ao vivo agora pra gente. Oi, Luciana, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia pra você. É isso mesmo. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Imagens dessas manifestações repercutiram nas redes sociais durante todo o fim de semana. O presidente Bolsonaro postou em sua conta no Twitter que os brasileiros foram às ruas pacificamente para cobrar o governo. Segundo ele, um sinal de que a sociedade não perdeu as esperanças de que os políticos escutem a voz do povo. Ele disse, não podemos ignorar isso, é hora de retribuirmos esse sentimento. Estamos todos no mesmo barco e juntos podemos mudar o Brasil. E daqui a pouco o presidente embarca para São Paulo, onde grava um programa no SBT. Nesse momento, ele está aqui no Palácio do Planalto. E ontem, durante uma entrevista, ontem à noite, durante uma entrevista à Rede Record, o presidente afirmou que vai conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para propor um pacto entre os poderes legislativo e judiciário em prol das reformas de interesse do país. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações. Carla? Tá certo, Luciana. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Obrigado.